Item de número 9, processo número 485001110 de 2014, recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, C3ED, em face do auto de infração número 82 de 2014, que foi lavrado pela SFE e aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização do andamento das obras e do cumprimento dos planos de operação e manutenção para garantir o atendimento e a qualidade do fornecimento de energia elétrica a Porto Alegre, cidade que foi sede da Copa do Mundo FIFA de 2014. Relator diretor, Thiago de Barros Correia. A ação fiscalizadora ocorreu entre os dias 7 e 11 de abril de 2014 e teve como objetivo verificar o andamento das obras e o cumprimento dos planos de operação e manutenção por parte da C3ED, visando garantir o atendimento e a qualidade do fornecimento da energia elétrica a Porto Alegre, cidade-sede da Copa do Mundo FIFA de 2014. Foram registradas 5 constatações e 5 não conformidades, todas constantes do relatório de fiscalização número 28, parte integrante do termo de notificação 51. A C3ED, por meio da correspondência 96 de 2014, manifestou-se acerca do termo de notificação e em 17 de outubro a SFA lavrou o alto de infração número 82, estabelecendo a multa no valor de R$ 4.941.266,00, relativo às não conformidades N3 e N4. Então, das 5 constatações, remoneceram duas não conformidades. Em 12 de novembro de 2014, a C3ED interpôs tempestivamente o presente recurso. A SFA, em sede de juiz de reconsideração, decidiu manter inalterados os termos do alto de infração 82. Em 27 de abril de 2015, o processo foi distribuído. A Procuradoria emitiu o parecer número 249, opinando pelo improvimento do recurso ao relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 249, de 2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por estar caracterizado a infração prevista no artigo 6º, inciso 14, da resolução 63, de 2004. Então, trata-se aqui do recurso administrativo da C3ED, a não conformidade 3, que foi apenada, para fiscalização, a não conformidade 3 decorreu da C3ED não ter realizado inspeção adequada e correção das irregularidades nas subestações prioritárias em inobservância ao disposto no contrato de concessão nº 81, de modo a garantir a confiabilidade do seu sistema elétrico, conforme preconiza a cláusula 2ª, subcláusula 1ª e cláusula 5ª, item 3, e os artigos 6 e 31 da Lei nº 8987, e o artigo 132 do Decreto nº 41.019. De acordo com a documentação apresentada relativa às inspeções visuais realizadas pela C3ED, a concessionária constatou 20 irregularidades em 7 subestações. Já a equipe de fiscalização encontrou 64 irregularidades para as mesmas 7 subestações. A concessionária argumenta que sua fiscalização se concentrou nas situações que pudessem apresentar risco ao abastecimento durante a Copa do Mundo, garantida a correção em tempo hábil. Já a SFE acabou realizando fiscalização mais abrangente, tendo identificado irregularidades não vinculáveis ao suprimento durante a Copa. O cronograma com a previsão das correções foi informada na documentação encaminhada no TN 51. Considerando essa argumentação da concessionária, penso que lhe assiste certa razão. O ofício 103 de 2014 da SFE solicitou dados complementares quanto aos planos de manutenção e operação específicos da Copa do Mundo de 2014. Nesse mesmo diapasão, o relatório de fiscalização estabeleceu como objetivo verificar o andamento das obras e o cumprimento dos planos de operação e manutenção que visar a garantia do atendimento e da qualidade do fornecimento de energia elétrica a Porto Alegre, cidade e sede da Copa do Mundo. As contastações descrevem a situação atual da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica quanto à adequação das instalações em relação aos aspectos de conservação e segurança, bem como em relação aos procedimentos de operação e manutenção para as instalações que atenderão a Copa. O que observa é que o objetivo da fiscalização não excluiu, obviamente, a possibilidade de uma fiscalização ampla. Mas fica claro, ao que tudo indica, que o foco deveria ser a fiscalização de obras e equipamentos cuja existência de operação e manutenção fossem essenciais à garantia do atendimento durante o evento. Ao analisar a tabela 15 do relatório de fiscalização, observa que das irregularidades constatadas, apenas um número bem pequeno seria capaz de causar algum ameaço ao atendimento a saber. Cabo solto da malha de aterramento, buchas de isolação com sujeira, trincas e lascas, ventilação forçada inoperante, disjuntor sem aterramento e ausência de parede corta-fogo. As demais irregularidades, apenas reflexamente, poderiam ser consideradas importantes para a qualidade e continuidade do fornecimento. Haja visto que foram registradas irregularidades tais como brita com mancha de óleo, falta de aterramento dos portões, falta de iluminação externa, mato, ferrugem, estado de conservação, falta de placa, de advertência, etc. Conforme informa a concessionária, o plano de manutenção foi encaminhado conforme solicitado por meio do Ofício Circular nº 30, de 2013. E as inspeções previstas no plano foram todas executadas e comprovadas para a equipe de fiscalização. A C3E, que está errada também, informa ter realizado, inclusive, inspeções termográficas com a identificação de problemas e comprovação de agendamento para a correção. Ao que tudo indica, a concessionária focou suas inspeções na busca por situações que pudessem interferir diretamente na interrupção do abastecimento e que pudessem ser corrigidas em tempo, para a Copa. Este provavelmente foi um dos motivos da divergência entre as irregularidades apontadas pela fiscalização e aquelas registradas nas inspeções da C3E. A C3E devia, uma vez que está fazendo manutenção, arrumar tudo o que ela viu. A questão é que se deveria dar a mesma proporção, levando em conta que ela demonstrou uma série de ações que seriam mais emergenciais e de risco maiores. Então, quanto às sanções irrecorríveis, quanto à questão das sanções irrecorríveis, observa que a C3E considerou a ocorrência de 19 sanções administrativas em desfavor da concessionária nos últimos quatro anos, o que redundou um percentual de 80%. O percentual em tela decorre da aplicação literal do disposto do artigo 15 da Resolução 63, que apenas estabelece a existência de sanção para que essa seja considerada no cálculo. Este procedimento serviu bem à agência desde o advento da Resolução Normativa 63. No entanto, creio que é o momento de aperfeiçoá-lo, agregando uma avaliação também qualitativa das sanções. O método atual, ao considerar apenas o número de sanções existentes, induz à pressuposição de que essas são de mesma gravidade que a multa em análise. De fato, somente suponho que todas as multas têm a mesma importância da multa, é que se consegue fazer essa comparação. A questão é que essa equiparação tácita pode conduzir algumas distorções nos extremos, permitindo, por exemplo, que uma sequência de advertências tenha o mesmo poder de agravamento de uma multa que uma sequência de sanções do grupo 4. Quer dizer, uma sanção muito mais grave teria o mesmo peso. É que não se trata de dar viés, se trata de reconhecer que elas têm pesos diferentes. É com o propósito de permitir que a natureza das sanções irrecorríveis possam ser consideradas na avaliação que propomos, uma melhora no método via o estabelecimento de uma correlação de equivalência entre a multa em análise e as sanções irrecorríveis. Essa equivalência é fundamental para se atribuir um peso ao passado em relação ao presente, de forma que a agravante, a multa, seja proporcional à quantidade de multas da mesma natureza ocorrida. De minha parte, creio que a avaliação qualitativa não afronta o artigo 15 da Resolução 63. Ao contrário, ao se estabelecer um procedimento mais justo para o fiscalizado, atende-se ao princípio da proporcionalidade e, com isso, dá-se pena vigência ao dispositivo. Vejamos o caso presente. Pelo método atual de simples contagem, de sanções, existem 17 sanções nos 4 anos anteriores, que teriam a mesma natureza individual da sanção em análise. Já para o método proposto, agora, nas 17 sanções verificadas, há 19 não conformidades, de natureza variável, sendo 4 advertências, uma multa do grupo 2, 11 multas do grupo 3 e duas multas do grupo 4. Fazendo as conversões necessárias para trazer todas as não conformidades para a mesma base sançonatória, creio que seria adequado reduzir o percentual de 80 para o patamar que a SFA trabalha, imediatamente o aumento anterior, de 60%. Porque a gente verifica que parte das sanções eram de advertências e de multas do grupo 2. Então, aqui eu não estou exatamente ainda propondo um método. A gente teve um reunião técnico com a SFA, ela falou que ia tentar dar uma olhada. Então, não é um método, aqui a gente está simplesmente sopejando o fato de que, de fato, existe um número significativo de advertências no bojo dessa sanção. E que não faz sentido, portanto, dar o peso de 80%. Então, estou regredindo aqui para o patamar que a SFA trabalha, imediatamente anterior, de 60%. Então, a gente volta aqui à questão dos atenuantes, que eu acho que o Romeu vai pedir vista de novo. Então, essa atitude necessita ser estimulada. Inclusive, o debate com o pedido de vista. Razão pela qual é muito importante dar um sinal a esse propósito, recompensar no agente pela precesa nas aplicações e providências. Aqui, em razão de o agente ter se empenhado em realizar as correções, entendo que, na falta de regulamentação específica, teria um redutor aqui de 10%, como nos outros dois casos. Em relação à não conformidade N4, que é do grupo 3, de acordo com o SFE, a não conformidade N4 decorreu de que a C3E não tem realizado inspeção adequada e nem corrigido irregularidade nos alimentadores prioritários. Com isso, teria deixado de observar o disposto do contrato de concessão, de modo a garantir a confiabilidade do seu sistema, conforme preconiza a cláusula 2ª e a subcláusula 1ª e a cláusula 5ª, item 3, bem como os artigos 6º e 31 da Lei nº 8.987. Aplica-se a essa não conformidade e o mesmo descrito na não conformidade 3. Para a dosimetria, entendo que a abrangência pode ser reduzida de 100 para 50. A redução do agravante relativamente às sanções vale, porque é o mesmo conjunto de sanções, então vai de 80 para 60 e eu também proponho a redução por atenuante de 10%. Fazendo os cálculos da nova dosimetria, a não conformidade N3 daria um valor de 1 milhão e 18 reais e 20 centavos. E com o redutor de 10% iria para 900 mil e 16 reais e 38 centavos. E para a não conformidade N4 os valores são exatamente os mesmos. Por fim, as duas multas somadas teriam um valor de 1 milhão e 800 mil e 32 reais, e 80 centavos. Então, em face do expor-se, considerando que consta o processo 48.500.0011.10.2014.98, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica em face do alto de inflação 82, para reduzir a multa de 4 milhões e 941 mil e 266 reais e 42 centavos, para 1 milhão e 800 mil e 32 reais e 80 centavos a ser recolhido na forma da lei. É o voto. Em discussão? Tiago, de fato, aqui também, assim, é claro que a dosimetria é uma coisa que tem uma parte subjetiva importante. Alguns princípios que você coloca aqui, eu concordo. Inclusive, essa abordagem, que aqui estava mais focada a garantia do abastecimento na Copa, eu acho que isso, mas de fato, algumas inovações em termos da dosimetria, aquilo que nós já comentamos, é uma questão que tem espaço, a própria área já está propondo uma revisão nessa questão da dosimetria, nós temos esse certo, enfim, uma certa percepção que em alguma medida, a própria área, aquela questão da, parece que é a abrangência, que tem uma, de alguma maneira, distorce o valor da multa. Mas, assim, o que eu fico realmente, de fato, preocupado é porque tem muito próximo aí de fazer uma aprovação da revisão da 6.3 e essa ideia da dosimetria, o ideal é que realmente a gente tenha uma, enfim, um procedimento uniforme com relação a isso, porque é complexo esse caso, e cada caso a gente, eventualmente, claro que tem que ser respeitado, tem que ser observado as características de cada processo, mas, assim, a minha preocupação é descolar daquilo que tem sido um comportamento mais uniforme nessa questão da dosimetria. Cada processo tem as suas características, portanto, pode ter as diferenças, mas tem todo um histórico de multa, várias que certamente estão aí já emitidos, os autos de inflação e em fase de recurso. A minha preocupação é só isso, não que essa possibilidade de reavaliar a dosimetria, como você está propondo aqui, uma redução importante da multa. Acho que isso faz parte, aliás, o recurso é legítimo que assim seja feito. Mas não é nenhuma predisposição de pedir vista dos seus processos, não, absolutamente. Aliás, não é comum que eu faça isso, mas eu acho que também, como você falou, é legítimo ter na dúvida, ter para enriquecer o debate, porque muitas coisas aqui eu nem estaria com todos os elementos para aprofundar essa discussão. Não, mas eu acho legítimo, não tem nenhuma questão, é até salutar que tem. Essa questão dos atenuantes, de fato, a norma, a nossa norma 63, poderia prever. Então, acho que essa é a sua preocupação, se isso não é algo que deveria estar previsto em norma. No caso, quando eu estava na Anatel, a gente colocou os atenuantes como hipótese expressa. A questão é que ainda existe esse espaço discricionário. Então, esses processos estavam parados na minha relatoria há bastante tempo, e o Fred deu uma bronca na gente, na verdade foi o Alexandre, dizendo que tinha passivo lá de 300 dias. Aí eu falei, então eu vou ter que trazer. Então, eu entendo que poderia ser discutido na norma, mas eu acho que a gente teria que trazer isso para o colegiado. Não daria para ficar mais tempo lá na minha relatoria, porque fica uma única pessoa ruminando, e às vezes nós cinco pensando, chegou em uma solução melhor. Não, não, está perfeito. Por exemplo, isso que você falou do atenuante, eu entendo assim também. Agora, depende muito de como a dosimetria é construída. Porque você pode partir de um patamar máximo e vai aplicando agravante e atenuante. Outra é ir mais direto, como é o nosso caso, com certos parâmetros, que também é subjetivo, que você vai direto para o resultado para a dosimetria. Então, você aplicar atenuante e agravante é uma das alternativas. Aqui, a minha preocupação é se isso fica bem calibrado quando você insere dentro de uma lógica que já foi levada em consideração, se o atenuante não distorce isso, é mesmo essa preocupação. Mas quer dizer que a culpa é do Alexandre. É, se o Alexandre tivesse me dado mais tempo, eu não botava os três de uma vez. Aí eu tinha visto a primeira vista e segurava o resto. Mas em votação. Eu voto com o relator. Eu também acompanho o relator. Eu também vou pedir vista, pelas razões que já comentou, só para endereçar essas preocupações que eu já mencionei aqui. Bem, eu acho que devemos, então, interromper a reunião agora. Retornamos às 14h30, está bem? Então, um bom almoço a todos. Seguinte, eu vou... Então, um bom almoço a todos.